Música Olá, bom dia, o Fique Sabendo está no ar. Nos destaques de hoje, batida entre ônibus e caminhão deixa cinco feridos na Ianguera. Filho suspeito de participar da morte da mãe em Ribeirão é preso no Paraná. Autônomo tem a moto levada da área central de Batatais. O vigilante é preso, suspeito de tráfico de drogas na Vila Maria. Tem também o resultado das loterias, é logo após o intervalo. Até já. Um ônibus que saiu de São Paulo e tinha como destino final o Piauí bateu contra um caminhão na tarde de ontem na rodovia Ianguera, próximo a Luiz Antônio. Cinco pessoas ficaram feridas, inclusive o motorista do primeiro veículo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto, que atendeu a ocorrência, ele ficou com as pernas presas nas ferragens, mas registrou ferimentos leves. Quatro passageiros também precisaram ser socorridos. A autovias e o SAMU também apoiaram o resgate e auxiliaram no transporte dos feridos. O mais grave foi levado à Santa Casa de Ribeirão e os demais ao pronto-socorro de Luiz Antônio. O outro motorista, que dirigiu um caminhão com placas de cravinhos, não se machucou. Foi preso na manhã de ontem, em Foz do Iguaçu, o assassino foragido de 26 anos que matou a própria mãe com requintes de crueldade no Adelino Simeone, em Ribeirão Preto. Segundo informações da Polícia Militar de Foz do Iguaçu, uma denúncia anônima levou os PMs até o albergue que Kevin William Martins de Almeida estava escondido. De acordo com a Polícia Militar, o denunciante disse que viu uma matéria em um jornal do caso e reconheceu o assassino. Chegando no local, o acusado foi abordado e tentou se fazer de louco dizendo coisas conexas. O corpo de Maria dos Santos Martins, de 67 anos, foi encontrado pela Polícia Militar no dia 25 de janeiro, enrolado em um lençol dentro do banheiro da casa em que morava. Vizinhos estranharam o desaparecimento dela e desconfiaram que algo tinha ocorrido devido ao mau cheiro que vinha da casa. A Polícia Civil segue investigando o caso. Um autônomo de 47 anos teve a sua moto Yamaha Phaser YS 250 vermelha, ano 2006, placa BKZ 9998 de Batatais, furtada na área central da cidade, na manhã de sábado. Segundo o BO, RAA alega que deixou o veículo estacionado na rua Santos Dumont por cerca de 45 minutos. Quando retornou, descobriu o furto. Ainda segundo o BO, a ação do criminoso foi flagrada por câmeras de segurança. O suspeito chega a pé e carregando um capacete. Ele espera o homem que estava passando com uma bicicleta e depois sobe na moto e, em questão de segundos, o ladrão sai com o veículo normalmente. Até o momento, a motocicleta não foi localizada e ninguém foi preso. A seguir, vigilante é preso suspeito de tráfico de drogas na Vila Maria. Tem também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já! Um vigilante de 40 anos foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas na Vila Maria na madrugada de hoje. Segundo o BO, a ALS foi abordada após uma denúncia anônima. De acordo com a informação, o vigilante estava traficando próximo a um posto de combustíveis na Avenida 14 de Março. Diante da denúncia, os policiais montaram uma campana no lugar e observaram a ação do suspeito. Com ele, os PMs aprenderam a quantia de R$ 35. No pé de uma árvore foram localizados dois pinos de cocaína. Já dentro do banheiro do posto, no cesto de lixo, foram encontrados 17 pinos de cocaína. Ele nega a propriedade do entorpecente, porém os policiais flagraram a ação dele. O vigilante foi levado para o plantão policial e autuado por tráfico e ficou à disposição da justiça. A Mega Sena Concurso 2.121 teve uma aposta ganhadora de mais de R$ 24.600.000. Os números sorteados foram 08, 10, 17, 29, 37 e 40. Quina Concurso 4.892 acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 2.800.000. Os números sorteados foram 12, 45, 57, 61 e 65. Tim Mania Concurso 1.289 também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 850.000. Os números sorteados foram 08, 09, 34, 51, 53, 57 e 76. Time do Coração é o Ponte Preta. Loteria Federal Extração 5.359 teve os seguintes prêmios. Primeiro prêmio 58, 373. Segundo prêmio 44, 022. Terceiro prêmio 49, 129. Quarto prêmio 34, 790. E quinto prêmio 62, 101. Dia de sorte Concurso 108 também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 750.000. As dezenas sorteadas foram 02, 06, 15, 17, 22, 24 e 25. O mês da sorte é novembro. O Fique Sabendo termina aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.